Ok! Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, TJ na área com mais um vídeo para vocês E desde a dia de início, peço para deixar o like e subscrever no canal, assinar o sino das notificações para não perder vídeos Aqui no canal TJ, estou trazendo vídeo novo todos os dias para vocês Hoje vou entrar naquela saga, trazer vídeos acerca do Brasil, diferenças culturais e tudo mais Hoje me pediram muito para a gente entrar a fazer esse vídeo aqui de coisas que os americanos vejam no Brasil Então deixa dentro dessas coisas que eu vou citar aqui, deixa nos comentários se realmente se for americano Nesse caso, falar português, está vendo o vídeo do TJ aqui, deixa nos comentários se realmente é verídico Porque fiz uma pesquisa, pesquisa de 3 canais, o canal do Tim explica, mais um e outros 2 canais E tirei algumas coisinhas de jogueiros de zero e acrescenti algumas coisinhas na minha ótica, na minha perspectiva De que os americanos vejam no Brasil, então estamos aqui para fazer este vídeo Pense para deixar o like logo de início, para iniciar aquele vídeo frenético bem embrasado Deixa aquele like aí, e se não for inscrito, inscreva-se, compartilhe o vídeo com seus amigos Que vai ser top demais, ok? Então vamos para o vídeo, vamos ver as coisas que os americanos invejam do Brasil Primeira coisa, os feriados, tipo feriados, os brasileiros são como os moçambicanos Tipo, o Moçambique como o Brasil, parece que o Moçambique foi pegar a construção da República do Brasil O Brasil e Portugal fez um plasticop e colocou aqui em Moçambique Os brasileiros tem muitos feriados igualzinho aqui em Moçambique Tipo, basicamente, acho que todos os meses no Brasil não tem feriados Isso é o que muitos, ou que os americanos, o que é que vejam do Brasil Os americanos não tem muitos feriados, e também não tem aquela coisa de feiras de 30 dias E as feiras sem serem pagas, tipo, sem feiras de 30 dias em casa, sem trabalhar E ainda ser pago por aquelas feiras, enquanto no Brasil não Tem muitos feriados e ainda você pode gozar de férias de 30 dias no ano e ser pago nessas feiras Isso é uma das coisas que os americanos devem invejar muito no Brasil Outra coisa que os americanos devem invejar muito no Brasil é o churrasco brasileiro Aquele domingo brasileiro, tá ligado? Tipo, o brasileiro pode treitar todo final de semana Todo meio de semana ficar treitado, ficar bem saturado com o trabalho e tudo mais Mas no domingo tem aquele churrascão com a família, com os amigos Isso que os americanos devem invejar Além do mais, a carne brasileira é mais gostosa em relação à carne americana Isso os americanos devem invejar demais no Brasil Porque o churrasco brasileiro, com a família, amizade, mano Aquela moelinha, aquele forrozinho e tudo mais Isso não tem preço, não tem preço Então é uma das coisas que os americanos devem invejar Que é o churrasco brasileiro Muito top, muito gostoso Espero um dia se eu for ao Brasil e comer Porque muitos amigos meus brasileiros comentam muito Que jura se vem para o Brasil Vou te apresentar um churrasco brasileiro brabo Que você vai gostar Então, um churrasco brasileiro tem que entrar nessa lista aqui Uma das coisas que os americanos devem invejar muito no Brasil É aquele barzinho Tipo, o barzinho Parece que o barzinho no Brasil é mais descontraído Em relação ao barzinho nos Estados Unidos Nos Estados Unidos, os barzinhos, os caras saem do serviço bem saturados Vão para lá e ainda querem se afogar na marcura do serviço bem mal Quando o barzinho brasileiro não Lá tu encontra amizades verdadeiras Tipo, todo mundo cantando barzinho Todo mundo é amigo, é muito chegado Você pode chegar no barzinho brasileiro Segundo o que outras pessoas Pude ver me dizendo sobre o barzinho brasileiro É que você pode chegar lá Tipo, ter uma amizade daqui para aqui Você estar a conversar com a pessoa Estar a conversar com a pessoa E a pessoa te contar tudo da vida dela Como se você fosse amigo de infância Desde os 5 anos, 7 anos Então, isso aqui é muito bom Do barzinho brasileiro Tu vai lá E você vai lá estressado Tu chega lá e encontra um homem pro amigo Para conversar e tudo mais Diferentemente do que você pode encontrar nos Estados Unidos Aqui em Moçambique, um pouco Não tanto assim Porque moçambicano é muito esquisito Então, isso aqui é muito bom Eu acredito que muitos moçambicanos Também devem ter inveja do Brasil Por conta disso Por ser um povo muito Muito acolhedor Muito aconchegante Muito receptivo Em relação a qualquer outro tipo de povo O Brasil é muito isso É muito receptivo a qualquer um Então, isso aqui é muito bom Barzinho brasileiro Os americanos devem invejar isso Então, não deve faltar nessa lista aqui Quarta coisa que os americanos devem invejar do Brasil Essa aqui Essa fazer amizade fácil Eu entrei no mundo da internet Faz uns 3, 4 anos atrás E eu converso com brasileiro faz mais de 7 anos E dentre todos os tempos aqui Eu já conversei com português, espanhol e tudo mais Mas dentre todos aqui posso afirmar com certeza Que o brasileiro é mais receptivo Tipo, eu não conheço as pessoas Mas eles me apoiam Então, independente de Eles estão distantes Estão, tipo Estão no Oceano Índico Estão no Oceano Pacífico Eles já apoiam demais Diferentemente dos americanos Os americanos não têm aquela amizade fácil Não são muito Assim, tipo Conhecer hoje Você já é família, tá ligado? Você já é família Já é aquela Aquela pessoa incrível O cara já está te contando todos os segredos Já está Já está gostando de ti Já quer, tipo Ter tua amizade para sempre É diferente Do brasileiro O brasileiro tem um coração mais aberto Tem uma mente mais aberta para as amizades Eles gostam de fazer amizade Gostam de conversar Gostam mais diferentemente dos americanos Isso é uma das coisas que não podia faltar aqui Das coisas que os americanos vivejam no Brasil Então, eu principalmente gosto do aspecto brasileiro, né? Porque isso é bom, né? É bom para o turismo É bom para tudo mais Porque tu vai num sítio Eu chego lá E todo mundo está com uma cara amarrada Está com ruga Isso não torna-se uma coisa boa Tá ligado, né? Então, tu chega no Brasil Todo mundo está muito feliz Está acolhendo Mas você acaba se sentindo em casa Acaba sentindo um afeto por aqui Você vai se dizendo Nossa Não tem como não odiar esse país aqui A gente tem que gostar O dependimento disso Você tem que dizer Nossa Tem que gostar desse país aqui Tá ligado? Então, isso é uma das coisas Que os americanos devem beijar muito no Brasil Quinta coisa que os americanos devem odiar muito no Brasil São as festas ou baladas Basicamente, nos Estados Unidos As festas começam cedo E terminam cedo E assim, no Brasil Não tem isso, mano Se a diversão ainda estiver lá A coisa ainda vai rolar a solta Tá ligado? É diferentemente dos Estados Unidos Os Estados Unidos Inicia mais cedo Termina mais cedo E também não tem Não tem aquele ritmo de festa Não tem aquela alegria toda Não tem aquela vivacidade Tá ligado? É diferentemente do Brasil O povo brasileiro Sabe elaborar uma festa Fazer uma coisa Dar certo Tá ligado? É diferentemente dos Estados Unidos Então É isso aí Festas brasileiras são bem melhores Que as festas dos Estados Unidos Pegou? Pegou avisar Mas então Se um dia vieram para o Brasil Aí A diversão vai correr a solta Sexta coisa que os americanos devem beijar Os brasileiros É o jeitinho brasileiro Eu gosto Eu gosto Porque também não gosto muito do jeitinho brasileiro O brasileiro é aquele tipo de pessoal Que tem uma Tem tipo o que? Tem confiança no que faz Ele sempre pensa que a coisa vai dar certo Tem aquela coisa que vai dar certo Se não deu certo Tem uma coisa que ele gosta de fazer Gambiar Então o jeitinho brasileiro é muito É muito assim Tipo os caras São otimistas Não são pessimistas São muito otimistas naquilo Tem gambiar Eles gostam de tudo E se está acontecendo algo Eles têm aquela coisa De apoiar um ao outro Ah, alguém está sofrendo na rua Está chorando E tudo mais Tem aquela coisa Chegar e dar um ombro amigo Tipo Dar uns bons conselhos E tudo mais Diferentemente dos americanos Os americanos se passam na rua Sem necessidade de dar um bom dia Sem necessidade de dar um abraço O jeitinho brasileiro é mais Tipo Ah, chega aqui Conta o que está acontecendo O que se passa Ah, o que aconteceu Vai passar Tipo É mais ou menos assim O jeitinho brasileiro é mais É mais legal O jeitinho americano Não dizendo que o jeitinho Ou que os americanos Não tenham isso Só que é bem diferentemente Do jeito brasileiro O jeitinho brasileiro É mais tipo Está no nível 10 O jeitinho americano Está no nível 7 Talvez Então Esse jeitinho brasileiro É bem melhor O jeitinho americano Próxima coisa Que uma das coisas Tipo assim Que o Brasil É infinitamente melhor Que os Estados Unidos São as praias brasileiras Literalmente As praias brasileiras São tipo Infinitamente melhor Que as praias Dos Estados Unidos Muitas pessoas Que foram Os Estados Unidos Eu assisto Vários youtubers Que vão aos Estados Unidos Vão para o Brasil E tudo mais E comentam sobre isso Dizem Sempre Repisam nesse assunto Praias brasileiras São bem melhores Que as praias dos Estados Unidos As praias brasileiras Tem aquilo que Tem gente Tem muita coisa especial Além de ser bonitas E tem muita coisa A venda Tem muitas banquinhas A gente chama de banquinhas Aqui em Moçambique Uma das coisas Também que em Moçambique Estão a fazer É remover Aquelas banquinhas Que ficam ao redor da praia Para poder tirar Tipo Para poder tirar Estão a levar Aquele aspecto Dos Estados Unidos Mas ok Eu gosto muito Do aspecto Do Brasil Porque você Vai para a praia Chega lá Enquanto aquelas banquinhas Aí fazem churrasco Tudo mais Tu compra Come uns Aí com os amigos Fica muito legal Então as praias brasileiras De serem bonitas São infinitamente melhores Que as dos Estados Unidos Isso Isso de banquinhas Que é estar ao redor da praia Tem um soldado negativo De Criar um muda sociedade Ao redor da praia Tudo mais Mas Acredito Como a bola limpeza Tudo mais Fica legal Embora que o ser humano É um ser desprezível Que não aceita as regras Que gosta muito De quebrar as regras Mas ok Isso é bem melhor As praias brasileiras São bem melhor Que as praias Dos Estados Unidos Então isso é uma das coisas Que deve entrar Nessa lista Que praias brasileiras Melhor Que dos Estados Unidos Próxima coisa Que os Estados Unidos Devem sentir Muita inveja Acredito Que isso aqui É uma das coisas Que eu quis colocar aqui Eu Bem Que eu acho Eu acho Eu acho Que Não sei se eles Sentem inveja Mas eu quis colocar aqui E deixa nos comentários Se realmente Se os Estados Unidos Realmente Sentem inveja Disso no Brasil Que é a Diverse Diverse Que é a Diversidade cultural Literalmente O Brasil Dá um Dá um Tipo Uma rasteira Bem gigante Nos Estados Unidos Quando a Diversidade cultural Lá Encontra várias Etnias raciais Pretos Brancos De vários Outros Países Vivendo Harmonia Vivendo Junto Conjunto No dia a dia Isso é muito Diferente Nos Estados Unidos O Brasil É muito melhor Nesse aspecto Quando a Diversidade cultural Nos Estados Unidos Digamos que Há 60 anos Atrás Tinha aquela Que chama Apartheid Tinha uma divisão De brancos De pretos Tipo banheiros De papéis De banheiros Para Brancos Era bem Diferente Não estou a dizer Que isso Não existe Preconceito Ou racismo No Brasil Existe Mas é bem Diferente dos Estados Unidos A diversidade cultural Brasileira É bem gigantesca E bem melhor Que nos Estados Unidos Isso é uma coisa Que os Estados Unidos Devem sentir Muita inveja Do Brasil A diversidade cultural Brasileira É infinitamente Melhor Próxima coisa Que os americanos Devem sentir Muita inveja Do Brasil Essa é uma coisa Que aqui em Moçambé Que também existe Que é O décimo terceiro Salário Aquele salário Que você recebe Dois meses Não é um mês De ser recebido É só o salário Principal E aquele salário Bônus Aquele salário De Acho que seja Bem-vindo Ao ano novo Mas essa é uma das coisas Que os Estados Unidos Não tem Esse décimo terceiro salário Você pode dizer o seguinte Que esse dinheiro De ser o salário É o salário Que você deverá ter recebido Todos os meses Que ele já bate Mensalmente E te dão No final do mês Mas Olhando para essa perspectiva É uma coisa boa Porque literalmente Você acaba fazendo Uma poupança E no final do ano Acabaram recebendo Aquele salário Que você acaba tendo Um dinheiro extra Para poder comprar Um presente para a família Um presente para o que quer Então é isso É uma coisa Totalmente diferente Que os Estados Unidos Não tem Os Estados Unidos Não tem O décimo terceiro salário E o Brasil Tem um décimo terceiro salário Eu estava conversar Eu estava conversando Foi quando isso aí Que eu estava conversando Com um amigo meu Espera lá Foi quando Mas foi tipo Três ou quatro meses Atrás Estava conversando Com um amigo meu Que está morando Nos Estados Unidos Agora Que teve que voltar Por conta da pandemia Ele disse Que nos Estados Unidos Não tem o décimo terceiro salário E que muita gente lá Quando conversa com brasileiro E tudo mais Dizem que aquilo É bem melhor É bem melhor O sistema do Brasil Do décimo terceiro salário Porque aquilo Acaba dando um up Acaba de Você acaba fazendo Plano jamais Meio extra Isso que é bem melhor No Brasil E não nos Estados Unidos Ter o décimo terceiro salário Próxima coisa E última coisa Que os americanos Devem vejar muito Do Brasil Que eu acredito Que todo mundo inteiro Todo Vários países Do mundo inteiro Devem vejar muito Do Brasil Que são As mulheres Brasileiras Literalmente Eu tenho que concordar Com os americanos Que as mulheres brasileiras São muito 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 lindas Literalmente Isso não deve Acho que A inveja Não deve-se Nem um pouco Pelo padrão de beleza Deve-se Pela diversidade Diversidade Cultural Que existe Entre as mulheres brasileiras Porque literalmente No Brasil Encontra várias mulheres De várias etnias Culturais Encontra todo tipo De mulher lá Isso que é muito Isso é muito bom E acaba Por as mulheres brasileiras Fazerem sucesso No mundo afora Fora do Brasil Acaba fazendo sucesso Nos Estados Unidos Em Moçambique Em Angola No Paraguai Bolívia Tanto os outros países E assim Acaba fazendo Um tipo Muito sucesso Muita gente Acaba comentando Sobre isso Mulheres brasileiras São muito Muito lindas E além do mais Pelo americano Ser um bocado Mais frio A mulher brasileira É um bocado Mais calorosa Um bocado Mais quente Um bocado Mais ativa Isso acaba Por influenciar Os americanos A ter um bocado Mais de inveja Das mulheres brasileiras Em relação As mulheres Do próprio Estados Unidos Porque as mulheres Do Estados Unidos São diferentemente Da mulher brasileira Mulher brasileira Chega junto Pergunta O que está a acontecer O que se passa E a mulher Dos Estados Unidos Não tem Esse comportamento Prostoreiramente Os americanos Acabam tendo Mas poxa Ter uma mulher brasileira Seria stonks É isso aí Deixa o like Subscreva-se No canal Aciona o sininho Das notificações Para não perder Vídeo aqui no canal Tch. 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 Tch.